Crees que é uma boa inversão para comprar uma propriedade em Rio de Janeiro agora? Eu creio que sim. Eu penso que agora é um momento fantástico. Nós temos agora vindo a Copa de Futebol e também os Juegos Olímpicos. Então, tem também uma larga quantidade de óleo aqui em Rio de Janeiro. Então, eu penso que é uma boa inversão. E também, as pessoas, os inversionistas podem aquilar suas vivendas e ter uma boa relação custo-benefício. E quais são os passos para comprar uma propriedade em Rio de Janeiro? O primeiro passo é ter um documento que se chama CPF. Este é o documento de segurança para taras, como é o mesmo que a inscrição no Brasil. E depois podemos ajudar com a compra de vivendas. Podemos fazer uma investigação no nome do vendedor e também na vivenda para saber se tem deudas e outros assuntos. Por que investir em Brasil? Eu penso que agora no Brasil, muitas pessoas falam, muitos bancos falam que é um bom país para uma inversão. Também, até 2050, muitos bancos falam que vai ser a quinta economia do mundo. Então, eu penso que é muito bom uma inversão no Brasil agora. Obrigado. Obrigado.